Filho da ganga, mano! Me acertou ali com o bagulho! Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, com essa trilha sonora calma e bonita, como vocês podem estar ouvindo aí de fundo, estou trazendo para vocês um novo game recém-lançado, que é o Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Estou jogando ele pela primeira vez e vou trazer aqui a minha primeira luta, as minhas primeiras impressões do jogo, a minha primeira gameplay, como eu já falei umas 4 vezes aí. E eu vou estar escolhendo aqui um modo de luta, né? Escolhendo aqui o combate mesmo. Aqui tem sempre algumas dicas, né? Com esse guia para a vitória. Começou o número 18, mais forte, chuta o meio-ar. Também teve várias coisas implementadas nesse jogo, né? Pelo que eu vi em alguns vídeos e pelo que eu vou também estar a... E falando para vocês, porque eu joguei muito o último jogo, né? Que foi lançado, que foi o Naruto Storm 3, Full Brush, que é a versão completa. E tem vários modos de jogo, como por exemplo, o modo versus, liga, treino, personalizar personagem, pre-definido. Vamos ver mais o que tem aqui para cima. Tem o sobrevivência e o treino. Mas vamos aqui no modo versus. Vamos colocar aqui, o level 1 do computador. E uma disputa única. O jogo está totalmente português. Menos as frases, né? Como vocês podem ver, comecei a jogar o jogo agora. Essa é a primeira vez. Não tenho nada. Vamos aqui escolher o Itachi. E no outro, o Sasuke. O Sasuke, eu já vi que ele não está ali. Deixa eu escolher o Júlio Supremo. Não está, não está. Ali o Sasuke. Beleza, vamos colocar o Sasuke. E na hora que... E vamos escolher aqui o local. E na hora que a batalha começar, eu volto com vocês, galera. Terminado, desculpe, escolher aqui o local. Beleza. Vamos embora. Batalha está começando, galera. O Sasuke já mandou ali umas shurikens. Vamos falar do que eu já reparei. Os gráficos estão quase a mesma coisa. Lembrando, galera, que eu estou rodando o jogo em 1080p Full HD. Está meio que... Não está travado no 60fps. Está um pouco menos do que 60fps. A jogabilidade do jogo está incrível. Esse golpe, por exemplo, que eu acabei de dar no Sasuke. Estou jogando com o Itachi. Não tinha na versão do Full Burst, que é a versão completa. Esse golpe também no Sasuke não tinha. Eu já estou tendo algumas diferenças. Beleza. Filho da ganga, mano. Me acertou ali com o bagulho. Só porque eu queria trazer o primeiro vídeo aqui em Full Wars Victory, né? Mas não deu. Beleza. Está mesmo. Só tem um comando que está diferente. Não sei porquê. O comando que eu aperto aqui para carregar o chakra está diferente. Talvez seja questão de configuração do meu joystick. Então, mais tarde, eu arrumo isso. Aqui deu ali para desviar. Ele desviou. Joguei ali alguma coisa. A jogabilidade está quase a mesma, como eu falei. Só tem uma diferença que eu notei. Que é... Está vendo aquele... Não tem que conseguir desviar. Sete. Vai pegar, mano. Está tirando. É esse golpe aqui que eu acabei de usar. No Naruto Ultimate Ninja Storm Full Burst, que é o anterior, aquele outro que eu já fiz vídeos. Eu já fiz vários vídeos dele. É só você pressionar e segurar o B no controle do Xbox. Ou no controle do Playstation. É só você segurar o bolinha. E ele dá aquele golpe aqui. E você tem que apertar... Olha que filho da mãe, mano. Está tirando o raciocínio, cara. Sai fora daqui, eu. Ei, que cuzão. Quanto ele... Taca a Spirofageia. Quanto ele me bate aí, vamos falando. Ali na setinha, é só você colocar para cima que ele vai dar aquele tipo de ataque. Eu não consegui finalizar uma ainda, né? Como vocês puderam ver. E eu também não sei. Não vou tentar muito bem. Porque eu não curto muito esse tipo de ataque. Estou sem substituição. Ele está dando uma surra da pomba em mim. Olha o tanto de golpe que ele vai dar. Esse aqui eu tenho que defender, né? Se não, também... Beleza. Vamos arrebentar ele aqui. Tem Madara, tem vários personagens já liberados. Vou ter que liberar o resto. E eu vou zerar esse jogo sem igual. Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar. E o próximo vídeo que eu vou trazer... Não sei se eu posso garantir para vocês que eu vou trazer no dia posterior a esse vídeo. Mas eu vou trazer bem rápido. Eu vou zerar o jogo. E vou estar trazendo todas as lutas aí que vocês querem... Que vocês querem... Que vocês forem pedir. Caramba, dá uma travada aqui sinistra. Beleza, já ganhei aqui. Seus olhos não enxergam nada. Então, galera, para esse início de jogo eu achei épico. É realmente excelente. Gostei muito da gameplay. Espero que vocês tenham gostado também desse vídeo, galera. Que foi minhas primeiras impressões. Não posso falar muito do jogo, porque eu ainda não joguei ele muito. E é isso. O jogo está em 1080p. Os gráficos estão bons. Estão parecendo que você está assistindo o Naruto. Olha ali a separação dos dedos. Está tudo ótimo. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E deixar aquele like, galera. Na hora que você clicar no like, já vai estar aparecendo ali embaixo. Para você compartilhar o vídeo no Facebook. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. E... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL